Oi, gurias! Tudo bem? Meus amores, o vídeo de hoje eu acho que é muito aguardado por vocês, porque vocês me pedem muito lá no Instagram. Falando em Instagram, se você ainda não me segue, faça o favor de me seguir. Eu tenho dois perfis lá no Insta. Um é meu perfil pessoal, onde eu posto sobre o meu dia a dia. Outro é meu perfil de produtos de beleza, onde eu compartilho com vocês dicas de maquiagem, beleza, produtos de cuidados com a pele, resenhas. Falo o produto que é ruim também, que não dá certo, que é pra vocês não comprar, não gastar dinheiro. Mas hoje, gente, eu trouxe aqui uma super caixa. Por quê? Porque vocês pediram, Tami, mostra produto barato, pelo amor de Deus! Porque às vezes eu mostro produtos e é assim. Não é nem que eu compro todos os produtos que eu tenho, muito pelo contrário, muitos produtos que eu tenho eu ganho de marcas que elas me mandam pra testar e tal. E às vezes, alguns produtos são um valor mais elevado mesmo. Eu senti que eu devia trazer esse vídeo pra vocês também, como dicas de produtos bons que eu gosto, que eu uso. Tanto que vocês vão ver que muitos desses produtos aqui tá no final, ou tá super usado, porque realmente são coisas que eu uso no meu dia a dia. Então eu trouxe 30 produtos até 30 reais! Isso mesmo, gente! Eu trouxe aqui muitos produtos de cuidados com a pele, de limpeza, de tudo. Todos esses produtos é tudo pra rosto, gente! Ah, se joga aí nos produtinhos mesmo, viu? Posso fazer um outro vídeo falando de produtos pra corpo, produtos pra cabelo, mas esse daqui é só pro rosto. Gente, é uma cara só! Uma cara só pra 30 produtos! Mas eu tenho opções, na verdade, é isso que eu quis trazer pra vocês. Opções de produtos até 30 reais, que eu acho que é um preço ok. É claro que você não precisa ir na farmácia comprar mil produtos de 30 reais, mas é um produto, um valor acessível de produtos que valem a pena. Então chega de blá, blá, blá e bora pro vídeo! Gente, vamos lá! Eu separei mais ou menos aqui duas opções de cada item. Por exemplo, duas opções de sabonete, de água micelar e tal. Eu vou tentar seguir mais ou menos um cronograma de cuidado com a pele. Então, quando a gente começa a cuidar da pele, o que a gente precisa? Limpar! Então, gente, pra limpar a pele, eu trouxe, na verdade, não duas, mas quatro opções pra vocês. Começando com esse produto aqui da Avon. Eu não vou falar os preços de cabeça, porque eu não lembro o preço de todos, mas eu vou deixar anotado aqui embaixo, que aí vocês podem ter uma ideia de valores, beleza? Lembrando que talvez o valor varie de região pra região. E também lembrando que a gente está no mês de março de 2020. Se você assistir esse vídeo daqui a dois anos, provavelmente o valor vai ter mudado. Então eu tô fazendo esse vídeo de acordo com o valor deste mês. Vamos lá! Esse daqui, gente, ele é um gel facial de limpeza da Avon. Ele é da linha Solutions. E ele é pra pele mista a oleosa. A minha pele é uma pele normal. Então vocês vão ver que eu consigo usar tanto produtos que sejam pra pele oleosa, porque tem vezes, principalmente no calor, a minha pele fica mais oleosa. E eu tenho produtos pra pele seca, porque no inverno, no frio, a minha pele fica mais seca. Então eu tenho produtos pra tudo quanto é tipo aqui mesmo, tá? Então aqui fica a primeira dica aí de gel de limpeza. E outro produto que eu gosto muito de limpar o rosto, gente, é esse daqui. Ele, na verdade, ele é um sabonete líquido da Johnson's. Ele é de neném. Ele não é para a pele, mas como ele é pra neném da cabeça aos pés, então pode usar na pele. E o bom é que não arde os olhos. Eu gosto demais, demais desse produto. E pra mim ele serve pra três principais funções. Eu lavo o rosto com ele. Eu gosto muito de lavar o rosto. Esse daqui, meu, fica no banho. Eu lavo a minha parte íntima. Então eu lavo minha pepeca com ele também. Eu não gosto de usar sabonete normal, porque eu acho que é muito agressivo, né, pra pele ali da pepeca. Não gosto de usar sabonete íntima. Eu tenho alergia a sabonete íntima. Então eu uso esse de neném, que é maravilhoso. E terceiro, eu gosto de lavar pincel e esponjinha de maquiagem com ele. Então assim, ele é um produto mil em um. Ele é muito, muito bom mesmo. mesmo, também nessa... Olha, também não. Todos vão ser abaixo de 30 reais, né, gente? E aí tem uns produtos que custam tipo 5 reais, tem outros produtos que custam 29. Mas é abaixo de 30. Trouxe outros dois produtos que não são gel para limpeza. Esse daqui, gente, é super lançamento da Garnier. Ele é tipo um sabonete, porque ele é branco. Conseguem ver? Ó. Então ele é um sabonete de limpeza. E ele purifica, uniformiza e reduz marcas. Ele é anti-oleosidade também. Lembrando que você deve limpar a sua pele com sabonete de manhã e à noite. Não mais do que isso, para não causar o efeito rebote. O que é o efeito rebote? Quanto mais limpa, mais a pele produz sebo. Quanto mais limpa, mais a pele produz sebo. E aí a tua pele começa a ficar muito, 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 muito oleosa, porque você está lavando a pele 6 vezes por dia. Isso é errado, tá bom? E para quem tem a pele seca, não gosta de um produto tão abrasivo, ou prefere lavar pela manhã, quando já acorda com a pele limpa e tal, prefere um produto mais tranquilinho, eu tenho esse mousse de limpeza da Nivea, gente, que ele é muito bom. Esse daqui é para todos os tipos de pele. Você... ó. Ele é uma espuma de limpeza. Você faz assim, ó. E ele limpa. Ele é muito, muito bom. Ele é para todos os tipos de pele, mas ele não é anti-oleosidade, né? Então, se você tiver pele oleosa, talvez ele seja pouco para a sua pele. Mas para quem tem a pele seca, isso aqui é maravilhoso, tá? Agora vamos para a água micelar. Depois que eu lavo meu rosto com sabonete, o próximo passo é tirar o rímel e o batom com água micelar. E eu trouxe para vocês duas opções. A minha já está no pau da Viola. Ó. Tem bem pouquinho. Essa daqui, gente, é da Avon. Vocês vão ver que eu gosto muito dos produtos da Avon. Realmente, eu sou fã de carteirinha, assim. Esse daqui é um demaquilante bifásico para olhos da linha Avon True. Então, ele é muito bom. E nunca usa, gente, demaquilante bifásico para limpar a pele. Porque ele vai deixar a tua pele oleosa. Porque ele é oleoso. Então, demaquilante bifásico você usa para tirar rímel, para tirar maquiagem à prova d'água, para tirar delineador, para tirar batom, beleza? Agora, a pele você usa demaquilante normal, que eu já vou mostrar para vocês. Outra opção, gente, de demaquilante bifásico. Esse daqui, na verdade, ele não diz que é bifásico, mas ele é para remover maquiagem à prova d'água. E aqui diz assim, 0% resíduo, sensação não oleosa. Eu não acho que seja sensação não oleosa. Então, sempre que eu uso esse daqui, eu uso na mesma proposta desse daqui, apenas para olhos e boca, tá bom? Ele é o da Nivea Micellar, desse frasco preto. Ele é uma água micelar expert. E por mais que ele não diga que ele é água micelar bifásica, ele deixa, sim, uma sensação mais oleosa. Em compensação, é maravilhoso para tirar rímel e batom. Para a gente não falar só de Nivea nesse quadro, nesse vídeo, eu trouxe duas opções super baratinhas de água micelar. Trouxe essa... Olha aqui a minha, gente. Não tem mais nada quase, misericórdia, né? Sinal que a gente usa. Essa daqui é da Ruby Rose, gente. Ela é uma água micelar ultra sem enxágue. Então, essas aguinhas que são, assim, só uma aguinha, aguinha mesmo, que não é oleosa, que não é bifásica, daí sim vocês usam para limpar a pele da base, do protetor solar, enfim. Então essa daqui, ela higieniza, suaviza, hidrata e demaquila. Então, muito boa essa opção da Ruby Rose. Eu acho que tem um frasco maior até. Mas se você não quiser gastar, essa daqui eu paguei R$8,00. E da Simple, gente. Essa daqui é uma água micelar. Não sei se é em todas as farmácias que vocês encontram produtos da Simple, mas fica aí a dica para quem, né, tiver, encontrar na farmácia. Se eu sei que drogazio, drogahaya, talvez pacheco, encontre com mais facilidade, gente. Que são farmácias que eu acho que tem em cidades maiores, né. Na minha cidadezinha que eu morava, em Videira, não tem essas farmácias. Então eu não sei se encontra essa marca Simple aqui. Mas dá uma fuçada, dá uma pesquisada. Qualquer coisa, vocês têm a opção da Ruby Rose. Esse daqui, gente, ele é uma água micelar normal também, ó, de aguinha. Muito boa. Eu acho que o custo-benefício dele é muito bom também, apesar de que ele tem um valor um pouco mais elevado do que da Ruby. Agora vamos aos tônicos, gente. Qual a diferença de tônico para água micelar? Água micelar apenas limpa a pele, e o tônico reequilibra o pH da pele. Uma coisa não substitui a outra, tá bom? Então, temos aqui, sim, dois da Nivea, porque são meus favoritos. Eu gosto muito. Esse daqui é o tônico adstringente para pele oleosa, acnéica. E ele é muito, muito legal. Também para pele mista, né? Como eu disse, a minha pele, ela é normal, mas às vezes ela tá oleosa, às vezes ela tá seca. Então eu uso muito esse daqui. Ele limpa e remove as impurezas com extrato de algas marinhas e vitamina B5. Eu gosto muito, muito, muito. Deve ser, sei lá, o quarto frasco desse daqui que eu uso. Eu posso ter um milhão de tônicos, mas eu sempre vou ter esse daqui também. Mesmo que acabe, eu sempre recompro. E outro tônico, gente, esse daqui, ele diz que é para todos os tipos de pele, mas assim como aquele mousse, eu indico mais para pele seca, porque ele é leitoso. Enquanto esse daqui é só uma água mesmo, ó, uma aguinha, esse daqui, ele já é mais leitoso. Ó, ele é branco. Então, eu acho que para uma pele que é oleosa, para uma pele que é acneica, talvez não vai sentir aquela sensação de frescor na pele. Mas, para uma pele que é seca, ele é maravilhoso, porque não vai deixar repuxando, não vai deixar nada disso. Ele é dois em um, leite de limpeza mais tônico, também com vitamina E e B5. Agora, gente, a parte de limpeza da pele já está aqui. E eu tenho outros, muitos produtos de cuidados com a pele, hidratação, proteção solar, enfim, agora eu vou mostrar de uma forma um pouquinho mais aleatória, tudo bem? Vamos lá. Eu trouxe, gente, dois hidratantes com filtro solar. Quando eu estou em casa e eu não vou sair, eu uso o hidratante com filtro solar. Quando eu vou sair, eu uso só o protetor solar mesmo, e aí depois o hidratante. Eu separo as coisas. É, por quê? Porque o hidratante com filtro solar, ele não tem uma proteção 50, 70, que um protetor solar tem. Então, pra ficar em casa, uma proteção solar 30, 20, tá ok. Pra sair na rua, é pouco. Então, essas duas opções. Esse daqui, gente, é da Panvel. Só vende, né, na farmácia. Panvel é a marca própria da farmácia, mas vocês podem comprar online pelo site da farmácia mesmo. Então, ele é um hidratante com FPS 20, pra pele mista oleosa, com proteção UVA e UVB, né, fator 20. E esse daqui é da Nivea, acho que é mais fácil de vocês encontrarem. Vem aí se não tiver Panvel na sua cidade. Ele é um hidratante protetor com controle de brilho e oleosidade pra pele mista e oleosa também, com textura leve e algas marinhas. Então, ele tem FPS 30. Duas opções muito, muito boas, gente. Eu gosto muito delas. E como eu falei, sempre que eu tô em casa e não vou sair, eu uso eles. Duas opções, gente, de protetor solar. São esses dois, só que são da Nids. Eu adoro Nids. Nids é uma marca própria da Drogazil e Droga Raia. Só que, por ser marca própria, a gente só encontra, realmente, na Drogazil e na Droga Raia. Mas vocês podem comprar online pelo site da farmácia. E tem esse daqui, que é a versão de fator 30. Então, é Nids, é fácil, né, protetor diário, FPS 30. Tem prevenção, contra manchas solares, preserva o colágeno colágeno e hidrata a pele. E esse daqui, gente, ele é... Qual a diferença? Esse eu uso pra sair na rua, esse eu uso pra ir pra praia, porque esse daqui é FPS 30. E... Ou pra ficar em casa, né? Como eu falei, não gosto de, tipo assim, me expor ao sol com FPS 30. Eu acho que é pouco. Quando eu me exponho ao sol, eu sempre uso de 50, 60 pra cima. Então, esse daqui, gente, ele tem UVA e UVB com FPS 60. Maravilhoso pra praia, tá, gente? Ele é um protetor solar facial, hidrata e previne o fotoenvelhecimento. Tem vitamina E, diz que é resistente à água e é oil free. Ou seja, não tem óleo, muito bom pra pele oleosa também. Então, fica aqui as duas opções. Uma com FPS menor, outra com FPS maior, ideal para exposição solar. Continuando, meio aleatoriamente, eu trouxe aqui duas opções de máscaras pra vocês. Essa daqui é da L'Oreal. Ela é uma máscara detox de argila pura, iluminadora. Ela é de três argilas mais carvão mineral. E é aquelas máscaras que você passa e você fica parecendo um fantasma e você tem que enxaguar, sabe? Ela é assim, ó, pretinha. E aí, porque é de carvão, né? Então, ela é de argila pura, mas ela tem carvão mineral. E aí, você fica toda mascarada e depois enxágua. Ela deixa a pele muito macia, muito hidratada e bem fresquinha, gente. E aí, outra máscara que eu tenho é essa opção aqui que é uma Lift Mask da Ruby Rose. Só que ela é uma máscara hidratante. Tanto que vieram até me perguntar, Tami, eu não sinto que essa máscara da Ruby Rose deixa a minha pele fresca, eu não sinto que ela deixa a minha pele iluminada. E aí, a gente tem que prestar atenção na proposta do produto. Diz aqui, ó, máscara facial ultra hidratante. O que que ela vai fazer? Hidratar. Não pode esperar uma resposta em que o produto não promete. Essa da L'Oreal, ela promete iluminar a pele, eliminar as impurezas e uniformizar a pele. Então, ela é uma máscara iluminadora. Você vai sentir que ela tirou as impurezas da sua pele. Por isso que você sente uma sensação de mais frescor na pele do que essa. porque essa aqui não promete, então você não pode esperar isso também. Então, são duas opções aí. Uma mais de limpeza, outra mais de hidratação. Agora, gente, dois hidratantes que eu uso geralmente à noite, tá bom? Antes de dormir pra deixar a pele bem hidratada, que são essas duas opções aqui. Sim, gente, temos Nivea Creme. Olha a situação do meu, já tá bem afundadinho. Eu gosto muito do Nivea Creme, gente. Esse potinho aqui, ele é... você encontra... você tropeçou, você encontra isso aqui na farmácia, entendeu? Ele é, acho que, o produto mais icônico da Nivea, o carro-chefe da Nivea, é esse Nivea Creme aqui. Mas ele é um produto pesado, tá, gente? Então, é ideal pra usar à noite, pra deixar a pele hidratando durante a noite, ou se você tem a pele seca, ou se você está no frio. Então, nessas três opções aí, esse produto é ideal. Você não vai gostar dele se você tiver pele oleosa e se você usar ele no verão e de dia. Aí, você não vai gostar. você vai dizer, ah, encheu minha pele de acne, deixou minha pele muito carregada, minha pele pesada. Porque você não soube usar. E esse daqui, gente, olha o tamanho disso. O que eu gosto desse daqui é que ele é grandão, ele tem 120ml, e ele é um produto da marca Nids, também, então vocês encontram na drogazia ou drogarraia. E ele é um hidratante nutritivo facial com toque seco. E ele é 100% vegano, gente. O cheirinho dele é muito gostoso. E esse daqui, ele já é um produto mais leve, um produto que quem tem a pele oleosa vai se adaptar mais fácil, um produto que dá de usar de dia. Então, essas duas opções aqui, eu acho que é bem legal pra vocês, porque, né, quem prefere coisa mais leve, usa esse, quem prefere uma hidratação mais power, usa esse. Continuando nas dicas de hidratação, eu trouxe aqui mais dois produtinhos que eu gosto pra caramba, gente. E esses dois aqui eu intercalo tanto pra usar depois que a minha pele tá limpa, quanto pra usar antes de dormir, tá bom? Então, esse daqui, gente, ele é um creme de aveia, ele é da Davene. Nossa, o que eu lutei pra achar isso aqui, gente, eu encontrei na drogaria Pacheco. Não foi fácil de achar, ele é assim, super baratinho. Eu não lembro o valor dele, mas eu paguei, tipo, na faixa de uns 15 reais. Nossa, ele tem muito cheiro de produto de vovó, sério. E esse daqui, ele tem várias versões, tá? Tem pra pele sensível, pra pele oleosa. O meu, ele tem o perfume original e ele é para todos os tipos de pele. E aí, eu também tenho esse daqui que é o meu xodó. Se eu pudesse escolher um produto, um na vida, seria esse hidratante aqui. Ele é da Nivea também, da linha Soft, mas ele é a linha Tropical, edição limitada. E ele serve pra rosto, corpo e mãos, mas eu só uso pro rosto. O meu tá bem no finalzinho, ó, bem no finalzinho, ele já tem um buraco. E eu confesso pra vocês que não é dos mais baratos. Esse potinho aqui, ele tem 49 gramas e ele custa na média de 29 reais. Então, tipo assim, comparado com aquele da Nivea, que é mais barato e vem muito mais produto, aquele vale mais a pena. Mas esse daqui, eu considero infinitamente melhor, porque ele hidrata, ele deixa um cheirinho, ele... Ai, gente, não sei, eu tenho amor por esse produto, que inclusive eu ganhei da Nivea e eu ganhei mais um, igualzinho a ele. Deixa eu mostrar pra vocês, que é esse daqui. Ele tem essas duas versões, ambos o mesmo valor, mas como eu prefiro esse, eu trouxe esse pra mostrar pra vocês. Esse daqui é de frutas e folhas verdes, mas eu não gosto tanto quanto eu gosto desse. Então fica aí a dica desses dois também pra hidratação da pele. Mais produtos, que ainda temos alguns por aqui. Esse daqui, gente, ele é um esfoliante da Fenza, eu gosto muito. Eu comprei lá na 25 de março, paguei R$7,00 nele, esse eu lembro, porque foi super baratinho. Inclusive, comprei dois, esse daqui de frutas tropicais e também de maracujá, é o outro que eu tenho. E eu gosto pra deixar no banho, porque quando eu uso maquiagem de duas a três vezes por semana, eu gosto de deixar ele no banho pra esfoliar a minha pele e tirar as células mortas. Não se deve esfoliar o rosto todos os dias, mas de duas a três vezes por semana é indicado, porque aí você tira todas as impurezas e células mortas do rosto. Então eu gosto muito, muito, muito desse produto aqui. E outro produto que é um sabonete primer pré-maquiagem, que eu limpo a minha pele, eu lavo a minha pele com ele antes de me maquiar. É esse daqui da Dermachem Laboratório. Eu paguei nele R$13,20, tá? Até aqui o preço, gente. Refrescante, tonificante, ele tem ácido hialurônico. Então, às vezes, você não tem um primer ou coisa assim, você quer preparar tua pele pra fazer a maquiagem, você usa este produto aqui. E outro que eu amo de paixão pra usar antes da maquiagem é esse da Nivea. Gente, Nivea tá reinando por aqui. Mas é que realmente eu gosto muito. Esse daqui, gente, ele é sensacional. Tem na versão azul e tem na versão vermelha. Se eu não me engano, a vermelha é anti-envelhecimento e esse daqui é um creme nutritivo. Vocês podem ver que o meu também tá super comidinho já, super usado. E ele tem uma sensação não oleosa, hidrata por 24 horas, prepara a pele pra maquiagem e tem rápida absorção. Tanto que pra fazer esta maquiagem que eu fiz pra gravar esse vídeo, eu usei esse produto porque eu acho que ele é muito, muito bom mesmo. Dois outros produtos que eu gosto pra caramba pra hidratar minha pele nos dias de calor, nos dias que minha pele tá mais oleosa ou coisa assim. São esses dois produtos aqui. Eles são tipo um sérum de hidratação. Tudo que for mais sérum, mais aquoso, ele é mais leve, ideal pra dias de calor, ideal pra pele oleosa porque não deixa tudo muito carregado, sabe? Esse daqui é da mesma linha, gente, daquela máscara aqui, ó. É da mesma linha. Mas esse daqui é um sérum revitalizante, ultra hidratante, eu gosto muito. Às vezes eu saio do banho, não quero passar nada muito carregado na pele, eu só uso ele, fica super hidratada a minha pele e eu sinto que não fica nada repuxando, nem nada pesado demais, eu acho que fica na medida. E outra opção que eu tenho também é essa daqui, que é o isotônico facial de cranberry e mel da Mahave. Eu gosto bastante também, não tenho o precinho dele aqui, não lembro de cabeça. E ele é assim, de pump. Tem outra versão dele, que é o potinho transparente, mas eu tenho essa daqui de cranberry e mel. E ele também, ele é pra todos os tipos de pele. O isotônico facial é formulado e auxilia na hidratação e no equilíbrio da pele. Então eu gosto bastante também. Quase finalizando, gente, tenho aqui dois produtinhos maravilhosos. Esse daqui é uma vitamina C da Max Love. Eu amo vitamina C, eu uso em todas, todas, todas as minhas rotinas. Essa aqui é uma vitamina C oil free, é um sérum facial com vitamina C nano encapsulada, com aminoácidos de beterraba, ácido hialurônico e vitamina E. Como é que eu faço, gente? Explicando bem rapidão. Saio do banho com a pele limpa, se não tiver limpa, limpo com todos esses produtos que mostrei, água micelar, água bifásica, sabonete, tudo. E aí, passo uma vitamina C e por cima o hidratante. Pronto, não precisa de mais nada. Só uma dica aí pra vocês. Então, sempre que for tratamento, vitamina C, sérums e tal, sempre por baixo do hidratante, tá bom? Tenho esse produtinho aqui, que, gente, eu confesso pra vocês que eu tô pecando nesse vídeo, porque eu paguei nesse produto 33 reais, mas eu já vi ele na promoção até por uns 28. Então, se na sua cidade, às vezes, tu não encontrar na promoção, o valor normal dele é 33 reais. Mas ele é tão bom, tão, 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 tão bom, que eu não pude deixar de trazer ele e eu tive que roubar o meu próprio vídeo. Ele é o Cicalfate, ele é um creme reparador da Avene. A Avene é uma marca francesa de produtos de cuidados com a pele. Se você tá com a pele sensível, você usa ele, se você tá com a pele machucada, você usa ele. Ele é maravilhoso, gente, e ele é extremamente grosso. Ele é muito grosso, olha isso. Então, assim, ele é ideal pra hidratar aqui, ó. Eu gosto muito pra hidratar essa área dos olhos embaixo porque minha área do olho é um pouco mais sequinha. Olha só, ele é bem grossinho e aí você vai espalhando, ele já some. Ele é maravilhoso, gente, de verdade, um dos melhores produtos que eu comprei nos últimos tempos. E se duvidar, o melhor dessa caixa toda de hidratação é esse daqui, gente. mas ele não é pra você passar na cara inteira, não é pra você fazer nada disso. Ele é um creme reparador. Então, é bom pra você usar em cima de cicatriz, é bom pra você usar quando a tua pele tá irritada, é bom pra hidratar a parte aqui do olho, coisas assim. E pra finalizar, temos aqui três produtinhos, começando com Bepantol Baby. Sim, gente, esse daqui é o Bepantol Derma, mas ele é a versão Baby porque ele é a versão sem óleo, versão oil free. Eu uso pra hidratar essa área aqui dos olhos que eu falei pra vocês que minha pele é ressecada. Foi a minha dermatologista que indicou. Então, vocês podem usar o Bepantol tanto pra usar no rosto todo, ele vai super hidratar, quanto usar só aqui na área abaixo dos olhos. Ele é maravilhoso também. E aí, gente, pra hidratar as beissolas, temos esses dois produtinhos. Esse daqui é o Carmede, hidratante labial de cereja. Ele é refrescante para uso diário e em color, então você pode passar ele por cima de batom e tudo. E também, gente, tenho esse da Nivea que na verdade se vocês forem lá no Produtinhos da Tami vocês vão ver que na verdade eu tenho todos da coleção da Nivea. Esse daqui é o Morango Shine, ele é um protetor labial maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso demais da conta. Ele deixa uma leve corzinha, leve, leve, leve corzinha no lábio, mas ele não é em color, assim como o Carmede. Quando você tá maquiada, bem levezinha, quer dar só aquela carinha de saúde e você usa ele porque ele vai dar uma corzinha na tua boca super natural. Gente, esses foram os produtos, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa falar tanto, mas é muito produto e eu quero mostrar tudo pra vocês, eu tenho certeza que eu ajudo muita gente com esses vídeos também. Se vocês quiserem outros vídeos desse quadro de fazer vídeos baratinhos, X produtos até X reais, eu posso procurar pra vocês. Outros produtos, posso fazer de maquiagem, posso fazer de produto pro corpo. Escreve aqui embaixo o que você achou, deixa a sua opinião, me diz qual produto que você já testou, qual que você quer testar, tá bom? as vezes eu não consigo responder pra todo mundo aonde contra, o valor e tal, então uma dica, pega o nome do produto que eu falei e joga no Google, que aí o Google vai te falar aonde que vende e quanto que custa, pra vocês terem uma noção. As vezes vocês me perguntam e as vezes eu não consigo responder todo mundo, então pra vocês não ficarem sem respostas e sem o produto que vocês querem, dá um Google aí, que ele super vai ajudar vocês e vai até falar o lugar que tem mais perto da sua casa, enfim, um super beijo, Deus abençoe vocês, não deixa de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativa o sininho, me segue no Instagram, a gente tá sempre de papo por lá e um beijo, até o próximo vídeo.